olha só o tamanho dessa teia de aranha é impressionante a quantidade de tons de verde cada um mais diferente que o outro e as texturas os tamanhos das folhas se a gente fizer silêncio escutamos um monte de barulho de bichos dá pra imaginar que isso aqui é um cenário de filme de terror ao mesmo tempo é um lugar que acalma que te renova as energias parece um jardim secreto e isso está em belo horizonte esse lugar aqui é conhecido popularmente como horto florestal mas na verdade tem um nome muito grande museu de história natural e jardim botânico da ufmg um nome grande pra um lugar gigante de 600 mil metros quadrados bem na nossa cidade dá fruto para a imaginação isso aqui vale o passeio vamos lá conhecer tem que tomar cuidado com as teias de aranha pelo caminho viu já vou avisando tem um monte gigante e esses aqui vão ser os nossos guias no passeio a jaqueline que é bióloga o samuel geógrafo e a fabiola que é cientista sócio ambiental gente isso aqui é um museu vivo né esse aqui foi doado para o fmg era antiga fazenda boa vista e a gente pode encontrar várias espécies de árvores da meta-atlântica algumas exóticas também e animais né tem a cotia tem o macaco prego o mig estrela que a gente pode encontrar vezes soltos aqui andando convive com a natureza é que o melhor né da vida pela gente que mora é só asfalto só carros aqui é melhor o ar aqui é puro né puro purinho mesmo primeiro criança tem espaço para correr né correr esse espaço aberto sai daquela coisa de shopping né eu me lembro de ter vindo aqui quando era menina na escola acredito que vocês também né e é engraçado que a gente só vem quando é criança adulto tem que começar a redescobrir né o jardim botânico tem que a gente tem além da mata a gente tem exposições bem interessante a gente tem posição de mineralogia de arqueologia de paleontologia então é uma área multidisciplinar mas tem que dar um aviso para todo mundo que vier viu gente traz repelente porque nós estamos a todo mundo assim a gente que tá invadindo o lugar então vamos andando que agora tá coçando que seus irmãos vão ver aqui hoje é muita coisa muito animal também é esse é o gigante da floresta esse é o famoso gigante da floresta que é a maior espécie de árvore que nós temos no brasil esse diaquitubá ele deve ter cerca de 48 anos só que ele pode viver até mil anos de idade e alcançar o dobro do tamanho que ele está hoje ele deve ter cerca de 30 metros ainda vai alcançar os 60 metros de altura a gente fala que ele ainda é uma criança o que é esse negócio gigante aqui gente perigo então esse aqui é o cupinzeiro né tem gente que confunde com formigueiro mas a diferença é que o cupinzeiro é mais sólido né o miguel é mais areoso né aí no cupinzeiro vive o rei e rainha só um né um rei e uma rainha o soldado que vai proteger e o operário que vai buscar alimento né junto com o soldado também para a comunidade mas vivem quantos aí dentro milhões a gente também sempre mostra o fruto do diaquitibá que é um fruto lenhoso ele vem com uma tampinha e ele é conhecido também como o apito do curupira os índios descobriram que após você tirar a semente e tirar a tampa e soprar ele vira um apito natural os indígenas acreditavam que essa árvore era ligação entre o céu ea terra já que quando ele estava na mata ele via só o tronco subindo e não conseguia enxergar a copa da árvore por ela ser a maior então ele abraçava a árvore fazer desejos aos seus deuses não vou perder a oportunidade eu já tenho nome de índio né maíra então lógico eu vou aproveitar né abraçar a árvore e fazer meu desejo essa aqui é uma raridade é uma raridade é a palmeira jussara é de onde que a gente comia o palmito antigamente só que ele foi tão consumido que acabou que a planta ficou ameaçada em extinção e é porque quando a gente come palmito é a parte lá de cima parte verde quando você corta a planta morre ela não consegue sobreviver sem essa parte o seu devenu é jardineiro daqui a nove anos e tem um cantinho aqui que é só de plantas medicinais né serve pra que me conta olha isso aqui é de comer né enfeitar prato que a capuchinha tem essa aqui é pá é pá gripe desfuiado né como é que chama essa planta você sabe manjericão não sei se é um manjericão e quem que plantou ela aí dentro eu deixei sozinho eu gostei da planta que quando eu fui plantar eu peguei duas lacraias aqui dentro então você teve contato hoje com bicho com planta eu coloquei pedra terra depois eu coloquei a plantinha e agora você vai levar ela para onde a minha casa é você vai comer isso aí lá na sua casa é não sei se é uma planta pra comer eu acho que essa aí dá pra você pôr na pizza vai ficar bom só uma folhinha assim ó é deve ser só uma folhinha que coloque se não ia ficar muito ia acabar né pra falar da sapucaia aquela árvore gigante a gente tem que ficar de longe né Jaqueline isso cai lá de cima cai lá de cima é fica o fruto e abre isso daqui mas com o tempo isso aqui dá pra fazer um estrago não dá e aqui dentro tem várias castanhas muito gostosas que a cutia gosta muito e por isso que a gente geralmente não consegue ver elas que as cutias já pegaram mas é perigoso né é parece uma pedra é gente achei a raiz mais confortável de todas parece um banquinho mesmo desse um buzeiro conhecido também como bela sombra né então um ótimo lugar pra gente fazer uma pausa para o almoço mais uma caminhada e a gente encontra uma das principais atrações que é o presépio do pipiripau que é do século 20 foi criado por um artesão o raimundo machado ele fez 586 miniaturas que se movem em 45 cenas que contam a história de Jesus Cristo Vamos aqui nos fundos pra vocês verem como é que funciona toda a engrenagem do presépio olha só que monte de cordinhas engrenagens nossa e é tudo isso movido por um motor só o presépio que é muito lindo e é a imaginação do ser humano é muito criativa e eu gostei muito e eu vi 3.015 esses bichos que você viu não sei não é você é muito sortudo é ótimo você trilha ela falou mamãe é fomeguinha do meu lado ela achou massa e eu gostei da árvore barriguda cadê ela ela fica com a barriga cheia d'água sabia e ainda tem essa coleção tem 1.500 orquídeas é espetacular aqui são plantas nativas daqui de minas gerais principalmente e isso é micro orquídeas você vai ver a flor dela é muito pequenininha você tem que olhar com muita atenção para ver que realmente é uma orquídea gente que loucura uma orquídea que parece uma banana não é uma curiosidade atrás da outra esse lugar que esse negócio pendurado essa árvore da salsicha salsicha chama salsicha por causa do formato dela mesmo né nossa diferente demais de tudo agora prepare-se estamos entrando no jardim sensorial em nós vamos caminhando pelo corredor e você vai tentando adivinhar qualquer planta orégano você me ajudou começou como fácil não tem cheiro não na verdade o que é isso é o funcho funcho nós jamais a essa que a gente viu ele se eu não tivesse visto eu já até sei o peixinho da horta nossa eu já ouvi falar que se você empanar isso e fica igual peixe nossa parece cheiro de cheiro de sauna agora que eu já tirei a venda né eu quero matar a curiosidade e ver se essa esteve é doce mesmo né tem muito adoçante que é feito disso no final fica doce até demais né é muito 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 doce todo mundo da hora vindo essas quantas medicinais maravilha e você fica todo orgulhoso aí todas essas árvores gigantes que a gente viu tem as mudinhas aqui né sim aqui é o viveiro e é onde que a gente pega sementes da mata e a gente reproduz aqui e tenta reintroduzir para aumentar a diversidade e esse aqui por exemplo é um pezinho de mógano e a gente pode ver um tamanho minúsculo da uma muda e ela vai dar uma árvore imensa como aquela que é essa aqui e como é que é trabalhar num lugar desse assim tão verde né é muito bom né maravilhoso trabalhar aqui quieto fica na paz né é assim é uma oxigenação depois de passar o dia aqui no museu de história natural e jardim botânico de belo horizonte hoje tá chegando a hora de ir embora de voltar para a realidade né mas fica a dica então para quem quiser um refúgio pertinho de casa curtir com qualidade nessa proximidade com o verde fica essa dica que vale muito a pena gente até mais ideia sempre normalmente é mas essa existe aí ну e aí lá llä